E aí galerinha, tá gravando? Eu acho que tá hein? E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Vinicius Modesto, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Tento sempre trazer um vídeo bacana pra vocês aí com uma empolgaçãozinha Um pouquinho diferente do normal né? Tô aqui, indo numa obra ali, que quem me conhece, quem me acompanha já no canal Sabe que eu trabalho com a parte de marketing e mídia, né? Da construtora Então, é o tempo que tô andando aí, pra lá e pra cá Vou em obra, vou no... Ih, B.O. O cara tá no meio da rua, tomara que não me pare O meu pneuzinho tá montanhado... Ih, como foi que deu o banho aí? Tá vendo a coisa vai aqui...ditoria entrar na quedzinha... Tá feito, tem um feito... Que zerrão aí tá fazendo um barulhão? Gostoso Tentinhas Fizemos o motor do XR1 inteiro Biela, vira, pistão 330 Bem Mesmo que a bicha da 140 Nem chorando Tem que colocar agora o pinhão Um dente menor E a coroa Não, é o pinhão Um dente maior E a coroa Um dente menor Pra gente fazer um Sanhaço puro aqui 160 por hora É pau na XC Ai, ai, ai Nossa, mais que desada Deixei ela Ela tá sem o filtro Porque começou a dar um erro na injeção Tem que acertar a mistura ainda A mistura ar combustível dela Que não tá 100% Vocês viram isso? Viram essa arrancada? Ela canta pneu na arrancada agora A saída que eu dei ali Ela cantou pneu Deixando essa bala Deixando essa bala Ó o menininho Que bonito Sonho De consumo Assim como o Tiverrão também era Sonho de consumo Hoje tá aqui Mais uma vez Mais uma vez A gente tá agradecendo a Deus Falando Deus Obrigado por Estar aqui mais um dia Obrigado Pelas nossas conquistas Porque nem sempre Nem sempre É a do ano Nem sempre é a zero km Mas tá aqui, ó É bom Foi Deus que nos deu Quero ir remagando acelerando Ai, ai Aqui São José é muito grande, mano Muito grande Não consegui acostumar com tudo ainda Se quiser errar, ó Acabou de virar o 100 mil Aí estamos nessa, né A lencinha dela perfeita Caraca Só tem um vazamento de olhos chato Só aqui embaixo Na junta do estator Tá dando uma pingadinha ali Mas Isso é coisa fácil de resolver É, vamos lá Nossa, porque a dia que eu dei aqui Ela saiu de um lado Na casa dela Tá fraca Olha a distância que eu tomei De todo mundo lá pra trás Tem que segurar a mão, cara Segurar a mão porque eu As vezes eu acho que eu tô indo devagar Mas eu não tô Eu vou olhar Eu tô 60, 60, 80, 90, 100 As vezes eu tô andando suave na rua Vou olhar Só suave nada Aí, ó o radar Escondido atrás da árvore Aí eu passo aqui A 60, 70 Já era Eu tomo mais uma multa Eu tomei uma multa Na porta da casa da minha sogra Desfrente a sua porta da casa da minha sogra Tem um bendito no radar Que fica um naquele lado da rua E os dois daquele lado daquela rolinha E a câmera apontada Aí eu fui lá Na época a minha namorada ainda morava lá Descei a minha namorada lá E saí Na época eu saí Eu saí acelerando Aquele negócio, né? A gente quer fazer 0 a 100 em 2 segundos Passei assim 76 km por ano No radar de 40 Eu freiei Mas não adianta nada Eu já fiquei acelerado Tudo simples Acelerar Passa, amigo Passa Passa Olha a criança ali Olha o amigo da da entrega Vou que partia Calma Olha a criança ali Calma 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 Temafrozinho, já tem câmera, tudo dentro da mochila, tudo certinho, agora dá pra jogar o neutro suave, a moto pode ficar acelerada. Obrigado, Deus, mais uma vez, vai abrir o semáforo. 3, 2, 1 e... abriu, 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 não abriu, foi droga, abriu. É, ia dar uma puxadinha, falei, é melhor não, não é melhor também? É melhor não, não é? Melhor prevenido que o intermediário. Melhor prevenido que o intermediário. Mas é isso aí, rapaziadinha, tô chegando aqui na obra já. Depois eu vou chegar nesse vídeo por aqui, depois eu gravo outro na volta e é nóis. Olha o cachorrinho, olha o cachorro. Olha o decidão, velho, olha o decidão. Olha que louco aqui, olha como é que é bonito pra cá, olha. Olha só. Ali embaixo ali já é jacareí, olha lá embaixo, jacareí. Aqui ainda é São José. Aqui tem muita obra, mano. Tem mais obra aqui, olha. Vamos ver aqui. Rapaziada, até o próximo vídeo, valeu? Tamo junto. Tamo junto nessa, forte abraço.